A respiração é o processo mediante o qual o organismo capta o oxigênio do ar e libera dióxido de carbono. Nela podem ser distinguidas três fases. A primeira fase é a da ventilação pulmonar. Consiste em fazer entrar o ar atmosférico, rico em oxigênio, até os alvéolos pulmonares. A segunda fase é denominada de intercâmbio gasoso, no qual o oxigênio se difunde do alvéolo pulmonar até o capilar sanguíneo, enquanto o dióxido de carbono o faz em sentido contrário. E na terceira fase, denominada de transporte sanguíneo, o oxigênio é transportado pelas hemácias do sangue para todas as células do corpo. A ventilação é produzida com uma frequência de 15 vezes por minuto. Entretanto, em certas condições, como exercício físico ou repouso, esta frequência se acelera ou se reduz. Este processo consta de duas fases, a inspiração e a expiração. A inspiração consiste da entrada de ar oxigenado nos pulmões. A sua mecânica se deve principalmente à ação do músculo diafragma, que ao se contrair, descende e amplia o tamanho da caixa torácica, o que favorece a expansão dos pulmões e provoca, desta forma, a entrada de ar no seu interior. A expiração ou expulsão do ar dos pulmões para a atmosfera é um processo fundamentalmente passivo no qual os músculos tendem a retornar à posição de relaxamento, de modo que ocorre a diminuição do volume torácico e a consequente expulsão do ar. O anapnógrafo é um aparelho que permite medir os volumes e as capacidades pulmonares. O indivíduo respira por meio da cavidade bucal. Cada movimento respiratório é registrado em um gráfico denominado anapnograma. Nele podem ser identificados os diferentes volumes e capacidades pulmonares de um indivíduo.